Fala galera, Golno Freire sendo Prime aqui, e só tenho 6 inscritos e 21 vídeos que eu já enviei Vamos ver aqui nos vídeos, 14 visualizações, 5 visualizações, 6 visualizações, 6 visualizações, 3 vezes 6 visualizações, 7 visualizações 17 visualizações, 9 visualizações, 14 visualizações, 12 visualizações, 24 visualizações, 30 visualizações, 29 visualizações 19 visualizações, 19 visualizações, 33 visualizações, 36 visualizações, 16 visualizações, 17 visualizações e 47 visualizações O mais popular, vou clicar aqui No meu face, eu já fiz o vídeo Da hora, cara O primeiro vídeo que eu fiz Eu já fiz uma queda O próximo vídeo que eu fiz Esse vídeo aqui Era popular, galera, olha só 3, 2, 1 e cliquem Meu Deus, eu gravei quantos ossos que eu quebrei Quantos ossos Vamos quebrar os ossos 105 ossos Falta 101 Então, bora pro próximo vídeo O próximo vídeo Eu gravei sobre o Parkour Longo Olha só Eu escutei, velho, olha só Eu criei um obfíter, velho O obfíter É só pra criar uns obfíteres, aliás No... No Box Studio Dá pra criar o seu próprio obfíteres, aliás Então, bora pro próximo vídeo Que é o mais da hora E o próximo vídeo Eu gravei sobre o Biffes Que tem 10 episódios Olha só Meu Deus, dá pra escutar de boa Meu Deus, dá pra escutar de boa No vídeo de hoje Rapaziada, no próximo vídeo Eu te agradeço sobre o KartDrag Abraus Nossa E no final Eu simplesmente Criei R.I.G.B. É S.G.B. Tá ligado? R.I.G.B. Muito... Muito curioso Vamos no próximo vídeo No próximo vídeo Segundo episódio Do Biffes Que eu tô muito curioso Eu já criei dois vídeos normais O Biffes rapaziada vamos gravar sobre o quiz no próximo vídeo olha aqui pessoal simplesmente não vai vir que eu flutuei para cima ai eu ajustei todos eles isso bora no próximo vídeo rapaziada esse vídeo é interessante vamos lá fala pessoal eu matei em 1º segundo olha isso olha isso na terceira rodada terceira rodada meu deus do céu eu comemorei eu comemorei e matei um segundo tá ligado bora no próximo vídeo tinha três episódios então bora lá rapaziada eu tô muito tempo se gravar eu gravei com boxe liga em seguida vamos lá meu deus batalha dupla em dupla tá ligado eu já comemorei ganhar tá ligado vai lá mano já ganhei bora lá quinto episódio do bem fez que eu já gravei e mando tem um ovo leitário aqui eu fui no portal da selva tá ligado olha lá eu fui no portal da selva é que quando vem um ovo leitário olha lá eu já gravei o quarto e o último boxe liga tá ligado enquanto a classe b eu acionei muito distreta será tático olha só rapaziada 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 sexto episódio me fez bora lá meu deus meu deus isso é meio rico olha só milionário rapaziada eu já testei vamos lá no final será impossível passar isso olha lá impossível passar essa aqui eu não curti ainda bora lá fala pessoal eu criei muito muito meu portal lunar tá ligado lunar esse vídeo foi comemorado tá ligado então bora pro próximo vídeo e esse vídeo aqui foi pro lado de primeiro quando eu tava testando todos os lobis que faltam um bora lá ele foi do lado galera olha lá quiz muito rápido no speedrun bora pro próximo na galeria são 6 minutos e 22 são 6 minutos e 23 aqui no youtube bora lá ali meu deus meu deus eu conhecia bem encantado isso aqui então bora pro próximo vídeo esse vídeo será um show do milhão eu já comemorei velho então bora então quando eu já ganhei um milhão de reais olha isso olha o telão velho 3, 2, 1 esse vídeo era interessante pra caramba bora lá e nesse último vídeo tem um aviso bora lá pessoal antes de começar o vídeo eu quero dar um recado pra vocês esse é um recado que eu já entrei no portal de primeira de primeira rapaziada agora foi no número 30 30 então esse foi os últimos 21 21 vídeos e quando vem dia 1º eu começo a dar comemorada com vocês olha só eu fico comemorado com a abelha lendária mano então esse foi um vídeo cara se vier aqui no populares eu tenho várias organizações o Warface tá em primeiro lugar primeiro lugar e eu criei a playlist será biface biface ó primeiro, segundo, terceiro quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono beleza eu encerro esse vídeo por aqui espero que eu tenha gostado e até a próxima tchau